Outro gráfico de proteção que é maravilhoso é esse aqui. Eu não sei se vocês já conhecem. Esse gráfico aqui é o Antimagia. O nome dele não é muito amigável. É Antimagia o nome dele. Mas ele é um gráfico espetacular. Quando eu comecei a dar o curso de radiestesia para a Quartismosa e para a Metista, eu falei para eles, eu falei, gente, eu nunca usei o Antimagia. Nunca foi necessário usar o Antimagia, nem para mim, nem para os meus clientes. Porque eu nunca tinha tido casos em que precisasse de tamanha proteção espiritual como o Antimagia. Porque eu acreditava, baseado em tudo que eu li nos livros, que o Antimagia era para um caso de magia. E não é, tá? Não é. Vamos por partes. Imagina que você é aquela pessoa que tudo está dando errado na sua vida. Sua vida, sua prosperidade não vai para frente. Seu relacionamento nunca se deu certo num relacionamento. No trabalho, nada foi. E você está sempre doente, está sempre mal. Chega uma hora que você para e pensa e fala, meu Deus, fizeram trabalho para mim. Fizeram magia para mim. E aí, todas as vezes que eu ia analisar uma pessoa, a gente olha sempre num biómetro para ver quais são os gráficos que a pessoa precisa, nunca saiu o Antimagia. Então, a conclusão que eu tirava é, essa pessoa, nunca ninguém fez trabalho para ela. O Antimagia não precisa ser só para magia. Não devo procurar se a pessoa tem trabalho. Eu devo procurar se a pessoa precisa desse gráfico de proteção. Porque apesar do nome dele ser Antimagia, ele é só mais um gráfico de proteção energética. E aí, quando eu comecei a fazer esse tipo de avaliação, se a pessoa precisava dessa análise, dessa proteção energética específica do Antimagia, começou a aparecer alguns casos. E aí, eu me aprofundei ainda mais na literatura, na radiestesia clássica, na radiestesia raiz. E eu descobri que, para você precisar do Antimagia, basta ter pessoas, ou você mesmo, com pensamentos negativos sobre você. Então, imagina que você está sendo atacado energeticamente por alguém. Basta a pessoa ter pensamentos negativos, sentimentos negativos. Basta a pessoa estar com raiva de você, que, de alguma forma, essa energia chega para você. E se você estiver numa bad vibe, essa energia vai te atingir. Então, você já está numa vibe ruim, e aí a pessoa veio e está com raiva de você, está emitindo um monte de groselha para você, e você entra nessa vibração. Então, essa energia negativa de outra pessoa que imprime aqui em você, pode ser que isso afete o seu campo, e aí você precise de um Antimagia. Isso não significa que a pessoa fez trabalho para você. Só significa que ela é humana, que ela está com raiva de você, e que você é tão humano quanto ela, está numa bad vibe e absorveu essa vibração. Nada demais. Simplesmente, nada demais. E aí eu comecei a enxergar o quanto esse gráfico aqui poderia desfazer com muita facilidade, também com muita potência, esse tipo de energia negativa das pessoas que vêm para a gente. Seja inveja, seja raiva, seja ciúmes, seja lá o que for, tá? Isso pode nos atingir. Mas a gente também pode se atingir com esse tipo de energia aqui. E eu falo muito sobre isso. Para que inimigo se você tem você mesmo? Basta você olhar no espelho. Cara, se olhou no espelho, você se julga tanto, você se critica tanto, você se acha tão pouco que isso já é o suficiente para você mesmo encher o seu campo de negatividade. De pensamentos negativos contra você mesmo, de sentimentos negativos contra você mesmo, de crenças negativas sobre si mesmo, de identidades negativas que você assume. Você assume identidades do tipo eu sou procrastinador, eu sou depressivo, eu sou infeliz. Você não é nada disso. Mas você acredita tanto que você assume como uma identidade. O que significa identidade? Quando você fala eu sou, você está se identificando. Eu sou procrastinador. Você colocou essa identidade minha. Eu sou... Não, você não é procrastinador. Então, a gente mesmo acaba se contaminando energeticamente. O Antimagia é excelente para isso. Eu vou contar um caso para vocês da primeira vez que eu quebrei a cara com o Antimagia. Porque depois que eu mudei a minha forma de analisar sobre esse gráfico, me aprofundei na literatura e descobri que não era só para trabalho, eu comecei a usar para os clientes o Antimagia. Mas para mim, eu ainda não tinha usado. Até que em abril desse ano, de 2022, quem a turma turquesa vai lembrar dessa época aí? Deixa eu ver se tem alguma turquesa ao vivo. Acho que não. Ah, tem a Renata turquesa. Está aqui. Oi, Rê. Em abril desse ano, eu tive uma infecção urinária. Eu nunca tinha tido infecção urinária. Nunca, 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 nunca. Eu tive infecção urinária. Quem é da turma turquesa sabe por quê. Eu estava num momento aqui de crescimento do canal e tudo mais. Eu fui extremamente afetada por pessoas, por seguidores, tá? Pessoas que, assim como vocês, estão me assistindo agora. Mas foi assim, 100 vezes mais. E aí, aconteceu. Deu absorver toda aquela energia. Toda aquela energia negativa de centenas de pessoas, tá? Quem é turquesa vai lembrar bem do que aconteceu naquela época. Porque eu estava com infecção urinária. Eu estava super mal. E eu dei uma aula ao vivo pra eles, mesmo assim. Eu falei, gente, eu preciso dar essa aula. Mesmo mal, eu estarei melhor com vocês do que quietinha no meu canto. E aí, eu estava tratando aquela infecção que eu percebi que ela estava indo e voltando. E foi assim, durou uma semana. Mas eu melhorava, piorava. Melhorava, piorava. Melhorava, piorava. E nada do que eu fazia com a radiestesia resolvia. Nada. Eu montei tratamento, não resolvia. Eu peguei cristais, não resolvia. Uma aluna minha da Turma Perita me enviou dois dias de reiki. Nada. Nada. Nem o reiki, nem a radiestesia, nada. Até que eu resolvi procurar a causa raiz de verdade. Aí, eu fui procurar a causa raiz e eu vi que aquela infecção urinária estava relacionada com os ataques que eu estava recebendo da rede social. E aí, o gráfico que saiu pra mim foi o Antimagia. E aí, eu falei, caramba, quebrei minha cara. Achei que eu nunca ia precisar desse gráfico aqui, porque ele é muito potente. Então, eu nunca imaginava que eu ia precisar. Duas horas. Duas horas. Sumiu. Sumiu a infecção urinária. Sumiu dor. Sumiu qualquer coisa. Porque o que estava acontecendo comigo era a quantidade de negatividade que eu estava recebendo. Não.